Pensando em trazer mais agilidade e melhorar a sua experiência com entregadores parceiros do iFood, a partir de agora você terá uma previsão de tempo de preparo no gestor de pedidos, que nada mais é do que um cálculo da nossa inteligência artificial com base na média de tempo de preparos anteriores. Enquanto isso, você pode visualizar a rota de cada entrega parceira e até acompanhar quanto tempo falta para o entregador chegar até você. Ah, e fique tranquilo, o cálculo também considera suas demandas, então esse tempo pode mudar em momentos de mais movimento. Em resumo, quanto menor for o tempo de preparo, menor será o tempo de entrega para o consumidor. Lembre-se, essa novidade é valida apenas para as áreas que você utiliza a entrega parceira. Boas vendas!